Sejam bem-vindos ao meu vídeo 14 parte 4, eu queria-vos mostrar realmente o que é que eu vou falar neste vídeo e queria então falar literacia financeira com Pedro Valdegato no vídeo 14 parte 4, as moedas digitais, os bancos centrais em que tem os seus CBDCs versus Bitcoins, o Bitcoin que futuro, o ouro versus as taxas de juros e qual é o melhor ativo para investir. Portanto estes são os temas que nós vamos falar agora neste vídeo e então vocês perguntam em termos de Bitcoin qual seria a solução para os problemas das moedas fiat, fiat não é nenhuma marca de automóvel como vocês estão a pensar, é o que se chama o fiat currency que são moedas fiduciárias, em que é uma moeda sem o astro em metal ou a valor intrínseco, em que o governo imprime essa moeda e em que o seu próprio população acredita nesse valor intrínseco. Portanto muitas pessoas dizem que o Bitcoin é um ativo valor combate à inflação, que vocês sabem que tem sido nestes últimos um ano passou de 3, 3,5% para 10%, mas isso não se está a provar pelo menos neste ambiente atual. Porquê que isso não está a acontecer? Perguntam a vocês. Bem, um Bitcoin hoje em dia é considerado um Bitcoin, tal como uma onça de ouro também é considerado uma onça de ouro. O Bitcoin neste caso é uma moeda mais volátil, temos que concentrar-nos apenas no facto de termos um Bitcoin ou ainda temos uma onça de ouro nas nossas mãos. não nos precisamos preocupar muito com isso, a menos que se esteja a usar margens muito especulativas com isso. Portanto, há investidores que são especulativos, há investidores que são jogadores quase, em termos de quase como fossem um casino, e há outros que são investidores com mais precaução. Portanto, há 3 tipos de investidores e essa é que é a grande diferença. E nos últimos 10 meses, o Bitcoin não provou ser uma grande proteção contra a inflação. Como vocês sabem, o Bitcoin tem descido imensamente neste último ano, quase desde fevereiro até agora. Mas se virmos o Bitcoin e os seus alores nos todos os últimos 12 anos que passaram, mesmo assim ainda é um melhor investimento que uma pessoa possa ter feito nestes últimos anos por causa da inflação, mas protegeu as pessoas contra toda a inflação que apareceu nos últimos 2 anos. Então eu ainda acredito no Bitcoin, claro que acredito, no entanto temos de ter um bocado de cuidado e temos de ir observando os mercados sem stress, pelo menos por agora. Agora não será necessário perseguir nada de investimento pelo menos para já. Onde podemos ver o Bitcoin daqui a 12 anos? Pergunto a vocês, o Bitcoin nos países do Médio Oriente continua a ser muito procurado e a prosperar imenso. Tanto no Dubai, eles querem fazer um hub em termos de Bitcoin e tem havido imensas conferências sobre Bitcoins. Singapura também há coisa de um, dois meses também quer ser um hub sobre o Bitcoin. El Salvador já implementou o Bitcoin com a moeda, a moeda que é transacionável. E muito mais países também querem fazer o mesmo. Sabe-se que a Arabia Saudita também quer entrar nessa corrida às moedas, às criptomoedas, moedas digitais, em que se pode facilmente negociar algumas centenas de milhares de dólares ou mesmo milhões de dólares, ou mesmo de euros. E para estas transações de milhões, o Banco Central americano e o Banco Central europeu tinham de imprimir muitos towers para comprar estes milhões ou transacionar euros do nada. Se o Banco Central americano ou o Banco Central europeu continuarem com a ideia que as moedas digitais dos bancos centrais, que são as CBDCs, realmente vai levar as pessoas à escrevidão digital. Entre aspas, temos que ver se então o Bitcoin vai desempenhar algum papel no fim disto tudo. E esta é que é a grande questão e muito importante para a humanidade nos próximos dois anos. E todos sabemos que o dinheiro é uma parte essencial quer da nossa vida, quer da nossa sociedade ou das nossas interações. E pessoas não são, não são eleitas pela população, são o caso das pessoas que trabalham no Banco Centrais, quer português, Banco Central europeu e por aí fora, e são elas no fim quem vão ditar as vozes, o que é muito mal para a população mundial. Eu não acho que as pessoas estejam neste momento a perceber o que é que está a acontecer, pelo menos infelizmente até agora. Eu sempre fui uma pessoa defensor em comprar tanto o ouro como o Bitcoin, e sempre disse gosto de ter os dois. Mas também digo, quando investimos temos que ver, neste caso, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de cada investimento que nós fazemos. Portanto, se a pessoa comprar ouro, tem as suas vantagens e tem as suas vantagens. Se comprarmos Bitcoin é a mesma coisa. E isso temos que estudar e fazer o nosso trabalho de casa. No entanto, ambos os investimentos complementam. Por exemplo, o ouro é um material real, físico, podemos apalpar e analógico. E é com um histórico de quase 5 mil anos, o que não é rastreável. O que é que isto quer dizer não ser rastreável? Em que se consegue seguir o seu rastro. Por exemplo, eu posso estar em Portugal e levar, por exemplo, para a Holanda, uma mala com prata e outra mala com ouro. E ninguém consegue, nenhum governo, realmente ver o rastro que é que eu leve. Depois posso vender na Holanda e ficar com euros. Isto é o que se chama ser rastreável. Mas o ouro, por exemplo, não precisa quer da energia, quer da internet. Por exemplo, com o Bitcoin. Por outro lado, o Bitcoin, sim, aí precisa dessa internet. Sabemos que é uma tecnologia nova e descentralizada. Portanto, é fora quer dos governos, quer dos bancos centrais. e em que podemos movimentar grandes quantidades de dinheiro. Muito rapidamente. Portanto, eu vou-vos dar um exemplo. Posso estar aqui hoje, por exemplo, em Hong Kong e ter 100 mil dólares americanos. E transferir esses 100 mil dólares americanos, por exemplo, para uma pessoa que esteja em Inglaterra e passa a ter 100 mil libras ou 120 mil libras. No entanto, isso pode-se fazer em 2, 3 minutos. Enquanto se for num banco, temos que ir ao banco, depositar o dinheiro. Levam-nos uma taxa por essa transação. E quando chega o dinheiro à pessoa, portanto, em vez de termos 120 mil, se calhar temos só 90 ou 80 mil libras. Portanto, isto só para dar um exemplo. E demora 4 a 5 dias. E tem que justificar, portanto, quanto dinheiro é que foi transacionado. E em que, para dar este exemplo, em que podemos movimentar o Bitcoin, grandes quantidades de dinheiro, muito rapidamente, mas precisa da internet. Mas a censura, por exemplo, agora da internet, neste momento, como nós sabemos que tem havido muitos hackers, aumentou imenso nos últimos anos. Não só hackers, como os próprios governos, têm tendência de aumentar cada vez mais a pessoa a não ter a sua segurança. Agora, eu diria que o dólar, neste momento, é que está aqui a complicar em termos do sistema. É que o dólar está cada vez mais forte e coloca um stress imenso no mundo todo em que estamos. E, neste momento, existe uma grande crise de liquidez. E se o Banco Central americano e o Banco Central europeu continuarem, por mais alguns meses, a aumentar as taxas de duro, não é uma grande perspectiva em termos financeiros para o mundo todo. O que eu acho é que a configuração nos mercados financeiros, neste momento, está a ficar cada vez mais terrível e, cada vez, muito má para as pessoas. E os investidores precisam de ser muito pacientes nesta altura e esperarem que haja um sinal claro de que o pior já está a passar. Isso, possivelmente, não sei se não poderá acontecer na segunda metade do ano de 2023. E agora, pergunto a vocês, mas qual será esse sinal? Seria o Banco Central americano e o Banco Central europeu parar de aumentar as taxas de juros? Pergunto a vocês. Eu, o que eu acho é que o ouro, estudando em termos de perspectiva financeira, é provavelmente o primeiro ativo a verificar que esse tal movimento, antes de realmente acontecer uma grande crise. Portanto, o ouro é sempre o primeiro passo a dar um movimento falso. O que é que isto quer dizer, um movimento falso? Em vez do ouro estar a subir, o ouro começa a descer antes de começar uma grande crise, que é o que está a acontecer agora nesta fase. E o que eu estou a observar com muita atenção é o mercado do ouro, para saber se realmente a crise está a vir ou não. E, portanto, há uma crise, a pessoa tem que se antecipar antes dessa crise aparecer, para se posicionar, ser em termos de posição, ter uma posição privilegiada em termos de compras. Portanto, neste momento, as pessoas estão a vender o ouro que têm e até pode baixar um bocadinho o preço do ouro. Mas se o ouro recuperar para o nível dos 1.800 dólares ao onça, este seria o primeiro sinal que o preço do ouro começará a subir sempre daí para a frente. Portanto, pode estar nos 1.800, passa para 2.000, 2.500, por aí fora 3.000, 3.500. Portanto, basta lembrarmos o que aconteceu na última crise do mercado de 2008, em que já passaram alguns anos e a maioria das pessoas não tem experiência como se deve negociar ou antecipar a investir no mercado que está em crise. Neste momento, estamos numa configuração diferente e nova para a maioria das pessoas que são principiantes neste mercado e a relembro que na última crise de 2008, 2009, o ouro foi o primeiro ativo a começar a recuperar o seu valor e começou a subir a partir dos 670 dólares a onça. Isso aconteceu quando o Banco Central Americano começou a inundar os mercados dinheiro e liquidez, tal como também fez o Banco Central Europeu a imprimir muito dinheiro e a colocar esse dinheiro no mercado e o mercado das ações ainda precisou de mais alguns meses até bater no fundo. E nessa época, o ouro subiu de 680 dólares a onça para 1920 dólares a onça nos três anos seguintes. E eu queria-vos mostrar um gráfico que mostra isso mesmo, em que o ouro estava aqui, como vocês estão aqui a ver, esta linha azul aqui em baixo, 600 dólares a onça. Portanto, estamos aqui no ano de 2008, início de 2008. Portanto, 2007, aqui início de 2008. E passamos para uma linha azul em que temos aqui o valor de 1922.44, em que tem o pico do ouro. Aqui na casa, portanto, estamos afora em 2011, mais coisa, menos coisa, em que temos 1922.44 dólares a onça. Portanto, uma porcentagem enorme de crescimento no espaço de três anos. Isto mostra que algo semelhante a isto pode também acontecer desta vez. E pode-se ainda ver a cair um pouco o preço do ouro para os 1620 dólares a onça. O mercado talvez teste novamente no primeiro semestre do próximo ano e acho que veremos alguns sinais de que o Banco Central Americano e o Banco Central Europeu vão aumentar ainda mais as taxas de euro. Eu não publiquei aqui uma notícia da senhora Lagarde, porque já tinha feito este vídeo que saiu ontem, em que é a perspetiva de aumentar mais as taxas de euro, de se antecipar uma crise que pode ser uma crise bem grave para a União Europeia e até mesmo mundial. E, portanto, isto retrata que o pânico está a aparecer quer na Europa, quer, bem possivelmente, também nos Estados Unidos. E agora pergunto a vocês qual será o melhor ativo para investir agora neste momento. Eu diria que o melhor ativo, se calhar para investir, neste momento, será ter algum dinheiro em dólares americanos, porque continua ainda, neste momento, a ser um voar que ainda vai subir em todos os mercados mundiais. Portanto, os americanos estão a forçar, eu também não refiro aqui isto, mas os americanos estão a forçar que o dólar americano seja mais forte. Já tenho dito isto a vários amigos. Isto porquê? Porque a Europa não tem nem petróleo, nem gás. Se o dólar americano for imensamente forte, a Europa está a pagar quase 20% ou 30% a mais, porque o seu euro está muito baixo e então o dólar cada vez está a subir mais e a Europa está a comprar muito petróleo e muito gás porque a Rússia deixou de vender à Europa e os Estados Unidos está-se a aproveitar desta situação para afundar a economia europeia e muito especialmente para, futuramente, há quem diga, para também afundar o euro. Portanto, eu queria que vocês, se ainda não subscreveram a minha página, subscrevam, façam like no vídeo, e também cliquem no sino que é para receber todas as notificações. No próximo vídeo, eu vou hoje falar do melhor ativo para investir em 2023, vou falar também do ouro ou o bitcoin, o que é que é melhor para investir. Antes disso, subscrevam o meu canal e partilhem os vídeos pelo maior número de amigos e repitam os vídeos. Novamente, é que ouvindo e repetindo os vídeos, é que vão assimilar ainda mais as ideias. No entanto, também queria partilhar com vocês o site onde normalmente vou comprar ações, que é o boom.com, em que, como vocês veem aqui, até podem também comprar ETFs e warrants. Já tenho falado o que é que é ETFs. E aqui também, vocês podem ver que a pessoa pode comprar quer nos Estados Unidos, quer no Japão, quer em Hong Kong, até mesmo na Suíça, em Inglaterra, ações, estando em Portugal, estando no Brasil, estando em qualquer parte do mundo. Eu, como já tenho conta, não preciso fazer aqui o open account, portanto, vocês depois têm que dar o seu, as vossas credenciais e inscreveram-se. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo e até já.